Coca ou café, Natália? Café, com certeza, eu sou única e exclusivamente do café. E tem que tomar café, porque o número de informações das últimas 24 horas é intensa, né? Conta pra gente aí, como é que foi. Tem que ficar acordado tomando um café preto purim sem açúcar pra conseguir dar conta de tudo isso, né, Júnior? É muita informação. É muita informação. Que nas ocorrências policiais tem um patrocínio desse time VIP que vai aparecer aqui atrás, Posto Chiquinho, Abasteça e Sinta a Diferença, Manecar Consórcio, que também já tá aparecendo aí pra vocês. Vai mudar agora, Clube de Cacetiro de Tijucas. Quer aprender a atirar? Lá é o local certo. E central de exames pra você cuidar bem da sua saúde. Júnior, o inverno tá chegando e pede realmente aquele cafezinho, né? Mas tem alguns ladrões, alguns criminosos que ainda acham que tão um pouquinho calor e preferem roubar ar-condicionados. O circuito de segurança de uma loja flagrou o momento exato em que um homem furtou a parte externa de um ar-condicionado em Itapema. O caso ocorreu na rua 406 do bairro Morretes. Nas imagens, o rapaz aparece parado em uma calçada e aparenta aguardar a passagem de um automóvel que trafegava pelo local segundo os antes do crime. Ao perceber que não havia mais movimentação na rua, se deslocou até a fachada do estabelecimento. Rapidamente, o autor consegue desencaixar a máquina de suporte e retira da parede. Imediatamente, retira um saco preto da mochila e cobre o produto furtado. Apesar da presença de dois motociclistas e de um outro carro, o criminoso não aparentava preocupação. O crime só foi percebido na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram ao comércio para o dia de trabalho. Até o momento, o autor não foi identificado. É inacreditável, né? Só Itapema com essas histórias diferentes. É furto de portão de mais de 4 metros, ar-condicionado e por aí vai. Vamos trazer mais informações. Lá em Bombinhas, um autor de diversos furtos também foi preso. Após investigações, um rapaz de 23 anos teve um mandado de prisão e um de busca e apreensão cumpridos nesta quarta-feira no bairro Mariscal, em Bombinhas. O detido é suspeito de participar de aproximadamente cinco furtos entre dezembro de 2020 a março de 2021. A ação acontecia geralmente à noite, com arrombamento. Alguns dos materiais furtados foram recuperados e apreendidos. Além dos materiais, também foi encontrada uma porção de maconha. É importante que se diga que nesse ano de 2021, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente tem uma redução de 39% do número de furtos e roubos que aconteceram na cidade de Bombinhas. A Polícia Civil continua atuando para coibir e apurar e responsabilizar os autores envolvidos nesses delitos e conta principalmente com o apoio da população, disponibilizando sistemas de monitoramento, sistemas de câmeras e também realizando denúncias pelos canais, pelo Disque 181, pelo WhatsApp da Polícia Civil, que é o 98844-0011 e também pelas redes sociais no Instagram e no Facebook da Delegacia de Bombinhas e Porto Belo. É, a resolução de crimes lá em Bombinhas está bastante expressiva, né, Júnior? É, crime ocorridos aqui em Tijucas, sendo solucionado lá em Bombinhas. Agora a gente vai trazer outro crime aqui de Tijucas, Júnior, que você deve se lembrar, porque o VIP Social fez a cobertura na época, um assassinato ali na Rua do Casarão, conhecida como a Rua Alvina Simas Reis, que é conhecida como Rua do Casarão, que aconteceu lá em 2016. Você certamente deve se lembrar, porque fizeram a cobertura desse assassinato. Porém, esse assassinato não havia sido esclarecido, Júnior, até 2021 e ele foi esclarecido agora pela Polícia Civil de Tijucas. O homicídio de Jaysson Roselino de Lima, de 31 anos, que aconteceu no dia 29 de novembro de 2016, em Tijucas, foi esclarecido nesta última quarta-feira. O crime aconteceu na Rua Alvina Simas Reis, conhecida como Rua do Casarão, no centro da cidade. Em fevereiro deste ano, um homem foi preso acusado de um homicídio realizado em 2017. Após a prisão, várias denúncias foram feitas afirmando que o mesmo detido era um dos responsáveis pelos disparos de arma de fogo que tiraram a vida de Jaysson. Testemunhas do crime foram ouvidas e apontaram os autores do crime, explicando que a motivação foi uma disputa pelo tráfico de drogas na região. Três homens foram identificados como os autores do homicídio. Dois estão no presídio regional de Tijucas e o terceiro morreu em um confronto com a polícia em maio de 2017. Voltamos e agora a gente já tem imagens aqui atrás de uma escola lá em Nova Trento. Essas imagens já vão ser expandidas aí na tela para vocês. Essa imagem que vai passar aí para vocês, tem outra também, foi de uma pichação que aconteceu numa escola que fica na Rua Francisco Dal Center, lá em Nova Trento. A Escola Municipal de Educação Básica Professor João Vale. E a diretora explicou que chegou hoje pela manhã às 7 horas lá e ela encontrou as paredes internas de dentro da escola pichadas. Até o momento não se sabe quem foi o autor desse vandalismo que aconteceu nessa escola lá em Nova Trento. E está sendo investigado para descobrir quem é que foi que fez essa triste pichação, né? Porque é tão desnecessário esse tipo de coisa, né, Júnior? Infelizmente, quando chegam cedo para trabalhar e encontram a escola nessa situação, é complicadíssimo. Mais alguma? Bom, por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais, mas nós voltamos amanhã. Amanhã é feriado, mas o VIP Social vai estar aqui no Jornal VIP para trazer muitas informações para vocês. Então, nos vemos amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Enquanto isso, acesse vipsocial.com.br E não se esquece, antes de espalhar, confere no VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP. E não se esquece, antes de espalhar, confere no Jornal VIP.